Conta que a morte quer falar Mais alto que a vida Conta que a situação Se tornou tão difícil Que a voz do seu coração Está dizendo que desisto Conta que és uma ave Estranha no ninho E que mesmo entre amigos Se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória É no romper da aurora Não é pra mim Pro vizinho que deves contar Não é pra um irmão que deves falar Não foi nenhum de nós Que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave Do inferno e da morte E todo o poder Pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus Comigo Jesus Conta que o seu remédio Não dá mais efeito Conta que o médico tentou E não pôde dar jeito Conta pra ele Que está morrendo aos poucos Conta que o medo Que o pavô está te deixando louco Conta pra ele Que o louco não erra o caminho E que o pavô está te deixando louco E que somente ao seu lado Não se sente sozinho Conta e chora baixinho Conta toda a sua história Se anoitecer a vitória É no romper da aurora Não é pra mim Pro vizinho Que deves contar Não é pra um irmão Que deves falar Não foi nenhum de nós Que morreu lá na cruz Conta pra quem tem a chave Do inferno e da morte E todo poder Pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus Um bem do Jesus Conta pra quem tem a chave Do inferno e da morte E todo poder Pra mudar sua sorte É pro Filho de Deus Um bem do Jesus O inferno e do瑕 Um bem do versus Um bem do ano E o Senhor